Fala Águias, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo é inédito, tá bom? Eu pelo menos não vi nenhum canal no YouTube que já fez um vídeo como esse, tá bom? Como eu sempre falo, só aqui que você encontra conteúdo aqui de qualidade, galera. E Águias, vou falar nesse vídeo aqui sobre como você pode receber dividendos em dólar todos os meses, galera. Eu fiz aqui uma lista das empresas que pagam dividendos cada uma no seu mês e montei aqui uma carteirinha teórica de ações para você receber dividendos todos os meses, galera. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de maneira alguma, tá bom? Só o conteúdo educacional para você. E vamos voar! Bom, Águias, se você caiu de paraquedas no nosso canal, você está no canal dos Águias, Então seja muito bem-vindo, venha para a nossa família, tá bom? Meu nome é Ivo Ruiz e eu sou o cofundador aqui da Consultoria Ruiz, tá? Nesse vídeo, como eu falei, vou falar aqui de 12 empresas, cada uma que pagam dividendos aí nos seus períodos determinados e que juntas, todas elas, formam uma carteira de dividendos mensais para você aí que gosta de receber dividendos. Na verdade, quem não gosta, não é verdade? E galera, é um detalhe muito importante, é dividendos em dólar, tá bom? Então, para você investir nessas empresas, você tem que ter uma conta numa corretora americana, isso é muito importante, tá? E a primeira empresa aqui, ela paga dividendos em janeiro, é o Banco JP Morgan. É um banco aí excelente, com ótimos fundamentos, tá bom? E ele paga dividendos em janeiro, galera, isso mesmo. O JP Morgan está pagando aí um dividend yield hoje de 2,7%, galera. Ou seja, aí, bem acima lá da taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é próxima de zero, né? 0,25%, 0,75%. E a segunda empresa aí, ela paga aí uma média aí de 0,84% de dividend yield, é a Apple. A Apple, ela paga dividendos em fevereiro, uma empresa aí que tem um valor de mercado maior do que 1 trilhão de dólares, galera. E ela está pagando aí quase próximo aí de 1% de dividend yield em dólar, lembrando, galera, em dólar, tá bom? Se fosse passar para o real, teoricamente, aí seria uns 5 vezes mais do que você está recebendo, né? E, galera, a terceira empresa que ela paga dividendos em março é a Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson, ela está com dividend yield de 2,7% ao ano, galera. E outra empresa gigante. Como vocês podem ver aqui, são empresas gigantes com marcas no mundo todo e muito consolidadas, tá, galera? Ou seja, não é qualquer empresa que você está investindo apenas para receber dividendos, tá? E a nossa quarta empresa, ela paga dividendos aí em abril, é a grande Nike. A Nike, ela paga um dividend yield de 0,99%, galera. A Nike também. Galera, todos os códigos de negociação, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E, galera, a Nike, ela está pagando aí quase 1% de dividend yield anual. E a nossa próxima empresa aí, paga dividendos em maio, é a Starbucks. Essa marca aí, muito conhecida, não só pelos seus cafés, mas por levar também, junto com a sua marca, muito status. A Starbucks, ela consegue passar, repassar o seu produto com muito valor agregado, galera. E a Starbucks, ela paga aí um dividend yield anual de 2,13% ao ano, galera. E, como eu falei, paga dividendos em maio. E a empresa que paga dividendos em junho é a Visa, galera. Essa empresa gigante aí, marca de cartão de crédito, tem outras fontes de rendas também. A Visa, ela paga aí um dividend yield de 0,58%, galera. Outra empresa gigantesca aí, e que está pagando aí dividendos também em dólar. A próxima empresa aqui da nossa lista, essa empresa que com certeza você já conhece, gosta dos produtos dela, é a Disney, galera. Dona de marcas aí como Vingadores, da Marvel, né, Beacon e tal. E, galera, a Disney, ela está com um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 1,51%, galera. Novamente, como eu falei, bem acima aí da taxa básica de juros dos Estados Unidos. E a próxima empresa, galera, ela paga dividendos aí, deixa eu só confirmar aqui, em agosto, no meu mês de aniversário, é a P&G. A P&G, ela está com um dividend yield aí de 2,4%, galera. Olha o dividendo aí dessa empresa e a P&G com marcas consolidadas demais, uma empresa mundialmente famosa, tá bom? Então, bem tranquilo também para investir, tá? Lembrando que esse vídeo é educativo, não é recomendação. E se você está gostando aqui, antes de eu falar, as empresas que pagam dividendos em setembro, outubro, novembro e dezembro, já deixa aquele like para você não esquecer, porque como você sabe, ajuda o nosso canal a crescer muito, galera. Cresce demais o nosso canal com a sua ajuda, tá? E se você não sabe como começar a investir, eu vou deixar aqui na descrição também um e-book, tá bom? É ensinando como investir em ações, tá bom? Baixa esse e-book aqui, que é muito bacana, tá? Eu vou deixar um outro relatório aí também, como você pode investir, começar a investir no exterior. É gratuito, é só se inscrever lá e baixar, tá bom? E galera, vamos aqui para a empresa que paga dividendos em setembro. Uma outra marca mundialmente famosa é o Walmart. O Walmart, ele está com dividend yield, galera, de 1,62% ao ano, galera. Isso mesmo, mais uma empresa aí que paga um ótimo dividendo em dólar. E vamos para a nossa antepenúltima empresa, que é uma gigantesca. Aposto que você, essa semana, tomou um copo do produto dela, que é a Coca-Cola, galera. Uma marca aí que está presente em mais de 200 países. A Coca-Cola, ela tem aí um dividend yield anual, olha isso aqui, galera, de 3,36%. É a nossa campeã de yield de hoje, desse vídeo, tá bom? Paga um dividend yield muito alto, tá bom? Com uma marca muito forte e consolidada no mundo inteiro, galera. Basicamente, todos os países têm o refrigerante da Coca-Cola. E ela paga dividend yield, os dividendos, em outubro, tá? A nossa penúltima empresa que paga dividendos em novembro é a Colgate. Isso mesmo, galera. A marca Colgate também está listada na bolsa americana, tá? E ela paga um dividend yield aí de 2,3% ao ano. E, para finalizar, derrubem os tambores aí. Errufem os tambores, né? Para finalizar, se inscreve no canal, vai. Não custa nada para você e para a gente faz uma grande diferença. Se inscreve no canal, tá bom? E, galera, sem mais enrolação, a empresa que paga dividendos em dezembro é o McDonald's. A marca mundialmente famosa e presente até em países onde carne é proibida, como a Índia, galera. E as mulheres têm hambúrguer lá, mas de outro, não hambúrguer bovino, né? Tem vegetariano, tem de outros tipos de animais. A marca é sensacional. E ela paga um dividend yield de 2,5% ao ano, galera. Lembrando que esses dividendos aqui são todos em dólar. E para você investir em empresas como essas que eu citei, não adianta tentar aqui através do Brasil. Você precisa ter uma conta aberta em uma corretora americana, que hoje o processo está muito simples e muito fácil, tá bom? Existem aí corretoras com atendimento em português, plataforma em português, tá bom? Tem plataformas ajudando até na declaração do imposto de renda, tá? Que não é um bicho de sete cabeças, não, porque os países têm bitributação, então são parecidos ali, tá? E galera, se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já está investindo no exterior e se você gostou dessa carteira aqui, tá? Se você quiser que eu faça uma carteira de ações que pagam dividendos aqui no Brasil aí, todos os meses, uma carteira assim, tá bom? Você coloca a hashtag aqui, ó, carteirabrasil, e aí eu vou fazer um vídeo sobre isso, se tiver um número de comentários aí bacana, tá? E vamos voar!